A CIDADE NO BRASIL Partilharei da sua vitória e dos seus espólios Viva para testemunhar o fim da batalha e receberá tudo, Místios Um dia ruim para Atenas! Um dia glorioso para Esparta! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.